Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui na rodovia, vou subir na área de mata ali, onde eles falam que tem muita manifestação. Vou por aqui, estou vindo de lá, é uma área onde eles falam que teve acidente, rodovia que teve, esse dia mesmo teve um acidente ali, gente, a pessoa faleceu ali, eles falam aqui, há muitos, há alguns fatos estranhos aqui neste local, olha aí, é uma rodovia perigosa, até tem placa aqui, gente, olha aí, então eu vou subir aqui agora, gente, acompanha nós aí, e logicamente eu vou gravando aqui para vocês, chegando no local específico lá, gente, eu mostro para vocês aí, o fato em si, beleza? Então segue nós aí, e vamos que vamos. Então eu estou andando aqui, gente, a veia? Continua agora subindo aqui, e logicamente a gente vai gravando com o pessoal aí, e aqui na beira da rodovia, gente, eles falaram que geralmente sempre tem algo sobrenatural. Bom, uns três, quatro meses atrás, tem um acidente grave aqui, teve um acidente fatal, por isso, acompanha nós aí, e vamos que vamos. Olha aí, olha como vai rápido aqui, gente, olha. Por isso, tá? Muitas vezes tem acidente, tem... e passaram esse local para mim, é um local de descida, esse dia mesmo tem acidente fatal aqui, gente. Então acompanha nós aí, e vamos que vamos. É isso aí, gente. Chegando aqui no local, vamos ter que deixar a bike aqui, gente. Senão não vai ter como eu... ficar com ela. Nessa região aqui, onde teve um acidente, eles falam que... ouviu? Eu nem cheguei no local, fez barulho ali, gente, olha. Eu nem cheguei. Olha, vai ver. Olha aí. Eles sempre falam, gente, que estamos nessa região aqui, ó. Onde teve um acidente, a pessoa que faleceu aqui. Sempre, sempre... tem ponte gás, e eu escutei um barulho, gente. Vou tirar o ó aqui, gente. Muito estranho, né? O cara... Salve! Olha! Escuta, gente. Aqui é um movimento grande. Aqui é um movimento grande. Foi aqui gente, foi aqui ó, o carro veio de lá, o carro que perdeu a direção porque aqui tá um desse dono, ele caiu aqui. É difícil descer aqui gente, mas é assim mesmo, pra gravar o vídeo, o carro vem aqui ó, só que tem ninguém de lá. Albi! Escuta ali gente, escuta ali, escuta ali, vou sair daqui. Vou sair daqui. Fez o barulho ali, Jesus amado, até passou o carro, por isso aqui. Albi! Fez o barulho aqui gente. Esquisito. Deixa eu entrar aqui pra ver. Eu não vou muito longe, porque a região a gente conhece muito bem, né gente? Eu tô indo pro carro. Olha! Vamos só ventar. Vamos ver. Impressionante cara. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui.